Eu já entendi, você sabe que os canais da ARK dão muito dinheiro, mas você não tem ideia de qual nicho escolher pra começar. Bom, pra te ajudar no vídeo de hoje, eu fiz mais uma das minhas coletâneas aqui de 7 nichos gringos pra você trazer para o Brasil. Inclusive, eu já peguei alguns que tem a versão brasileira Herbert Richards. Eu sei, cara, não dá pra não fazer essa piada, principalmente quem é tiozão que nem eu. Mas de verdade, cara, eu separei aqui 7 nichos que estão rendendo muito dinheiro e que você pode criar o seu canal ainda hoje e com o passar do tempo monetizar esse canal com AdSense e de outras maneiras que eu vou falando ao longo do vídeo. Quer saber como? Fica comigo até o final desse vídeo. Bora lá! Fala aí, imparável! Tudo numa boa, John N. chegando pra mais um vídeo. E sim, estou aqui com mais uma lista de nichos de canais da ARK, porque a galera curte pra caramba esse tipo de conteúdo. E eu também gosto bastante de fazer, de abrir leques de ideias. Inclusive, ideias vão surgindo enquanto eu estou gravando o vídeo. Muita coisa que eu vou falar aqui vai surgir no repente. Eu separo os nichos e vou falando, dando algumas considerações. Então, vale a pena assistir esse tipo de vídeo até mesmo pra pegar as dicas, cara. Antes de mais nada, eu quero te convidar a descer aí e se inscrever no canal, ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Porque aqui eu te ensino a criar, crescer e a monetizar canais no YouTube. E também preciso te avisar que o Dark Money, meu treinamento completo, onde eu te mostro como criar canais Darks monetizáveis, está com vagas abertas, preço promocional e o link tá na descrição. Agora, fora pro vídeo. O primeiro nicho que eu separei aqui pra te mostrar é o nicho de turismo. Este canal que eu peguei aqui é o Mundo Segundo Briggs. Tá com 969 mil inscritos, um canal monetizado. Nos últimos 30 dias fez mais de 7 milhões de visualizações, quase 8 milhões na verdade. Faturou uma média, segundo o Social Blade, de 2 mil a 31.8 mil dólares. Só nos últimos 30 dias, isso aqui é rendimento mensal. Vamos trazer para um CPM de 1 dólar, que é a conta que eu gosto de fazer nesse tipo de vídeo. Se o Briggs estiver fazendo 1 dólar a cada mil visualizações monetizadas, isso quer dizer que ele fez 7.940 dólares nos últimos 30 dias. É dinheiro pra caramba, cara. Que tipo de conteúdo o Briggs traz, João? Como o nome do canal já diz, é o Mundo Segundo Briggs. Ou seja, ele viaja. Se você gosta de viajar, esse é o tipo de canal próprio pra você fazer. Ou você pode, inclusive, fazer sem viajar, tá? Você pode pegar dicas das cidades e trazer o nicho de turismo, um nicho extremamente aquecido. E você pode ganhar muito dinheiro. Eu vou te mostrar como o canal brasileiro aqui tá fazendo pra ganhar muito dinheiro nesse nicho. Calma, não sai daí, não. Olha só, o tipo de conteúdo que o Briggs traz aqui. As chocantes razões pelas quais as pessoas se mudam para Idarro. Ó, você pode ver que ele nem viajou pra lá, ó. Tá pegando vídeos de banco de imagem e produzindo conteúdo. Aqui também, ó. Os segredos por trás da baixa taxa de criminalidade em Miami. Vídeos de banco de imagem. Todos eles são conteúdos que você pode traduzir e trazer para o Brasil. Ou você pode fazer como a querida Tati Marmão fez aqui, fazendo a versão brasileira Herbert Richards para esse tipo de canal, o canal de turismo. O canal de fora em Juiz de Fora fez 768 mil visualizações nos últimos 30 dias. E se nós colocarmos um CPM de 1 dólar, que eu acredito que o nicho de turismo tem um CPM mais elevado, por conta de ter muito anunciante aqui. São agências de viagem, as próprias cidades, redes de hotéis. Cara, tem muitos anunciantes nesse nicho. Com certeza o CPM é um pouco mais alto do que 1 dólar. Mas vamos deixar em 1 dólar 768 dólares nos últimos 30 dias. Trazendo este valor para o real, nós temos aqui, ó. 3.979 reais com 8 centavos nos últimos 30 dias. Só que o canal da Tati, cara, eu acho bacana. Vou até te mostrar um vídeo aqui, porque a sacada dela é surreal. Vou pegar aqui Gramado, que inclusive é a cidade que eu mais amo na Terra, das que eu conheci até hoje. Não existe lugar melhor do que Gramado. Vou dar um play no vídeo da Tati e eu vou adiantar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o momento exato. Olha aqui, é dica de roteiro, mostrando vídeos da cidade e tal. A Tati se mudou, inclusive, para a Serra, né? Ela fala nos vídeos dela. Ela era mineira e veio aqui para a Serra Gaúcha. Mas olha aqui, ó. A minha sugestão de hotel, pensando não só em qualidade, claro, mas também em localização, é o Hotel Lagueto estilo Borges. Ah, e olha aí. Olha a possibilidade que você tem de fechar parcerias com redes de hotéis, parcerias diretas, sem depender só do AdSense, com aplicativos. Se a gente olhar aqui na descrição do canal da Tati, ó, a gente tem o cupom Tati Marmon do aplicativo Prime Gourmet. A gente tem aqui a indicação do hotel ou outros hotéis, ó. Ela fechou com três hotéis só nesse vídeo, cara. Aí tem outras coisas, outros links aqui. Eu não recomendo, inclusive, colocar tanto link, mas o foco dela aqui não está nas visualizações vindas diretas do AdSense, e sim nas parcerias que ela faz com a cidade. Vamos imaginar que você mora em uma cidade turística. Você está vendo ali que o vídeo da Tati é totalmente dark, né? Ela está só narrando o vídeo. Você não precisa aparecer nos vídeos para fazer isso. Você mora em uma cidade turística, você tem uma possibilidade gigantesca na mão de fechar parcerias com redes de hotéis, de fechar parcerias com empresas gastronômicas. Se a sua cidade é muito visitada, você pode ganhar muito dinheiro com ela. E aí, quem sabe, você não pode ir expandindo isso, fazer como a Tati começou em Juiz de Fora, viajou várias cidades. Se você olhar o canal dela, é massa pra caramba. Viajou várias cidades simplesmente para produção de conteúdo. O nicho de turismo, cara, é um excelente nicho para quem gosta de viajar como eu e para quem quer ganhar dinheiro no YouTube. O segundo canal que eu separei aqui para te mostrar é o Nonstop Sports, que está com 702 mil inscritos. Um canal, como o nome já diz, o esporte não deve parar, alguma coisa desse tipo, numa tradução literal. Olha a quantidade de visualizações que este canal fez nos últimos 30 dias. 13.606.000. É visualização pra caramba. O Nonstop Sports, ele fala sobre vários tipos de esportes e conta também histórias de jogadores. Olha só. Colocou aqui o Scott Pippen versus o Michael Jordan. Deixa eu traduzir para o português aqui, para a coisa não ficar mais fácil para eu entender. É que fica meio difícil quando a gente não fala o idioma. Como um recruta de duas estrelas se tornou um astro, porque ele conta muito a história dos jogadores. É um pouco diferente de notícias. Ele traz curiosidades sobre os jogadores, conta a história dos grandes atletas. E isso, cara, é mundial. Todo mundo vai querer assistir esse tipo de vídeo. Então, você pega aqui, se a gente olhar pelo Social Blade, ele fez 3.4 a 54,4 mil dólares nos últimos 30 dias. Vamos trazer para a realidade brasileira? A gente tem o CPM aqui no Brasil, na casa de 70 centos a 1 dólar. Eu vou colocar como 70 centos. Na verdade, eu vou dividir mais ainda e vou colocar como 50 centos. Olha só. Esse número gigantesco, eu vou dividir ele por 2. 6.803.198. Se a gente dividir isso por 1.000, eu vou ter uma receita de 6.000 dólares por mês. Eu não vou nem pegar os centavos, tá? 6.803 dólares em reais, nós teríamos aqui 35.202 reais com 80 centavos para trazer esse tipo de vídeo aqui para o Brasil. Com certeza, se você pegar esses vídeos, por exemplo, esse aqui, que fala sobre por que o Scott Pippen odeia Michael Jordan, certamente você vai ter visualizações de brasileiros, ou seja, traduzindo este vídeo. Você pode, ó, vou te mostrar, vou te dar o bisu aqui. Você pode entrar no vídeo, você vai pegar o URL desse vídeo aqui, vai vir num site como o YouTube Scribe, vai colar a URL e vai pedir para ele simplesmente transcrever o vídeo. E você tem aqui o roteiro desse vídeo. Obviamente, você vai reescrever utilizando um chat GPT da vida e vai criar o seu próprio conteúdo. Inclusive, aqui, ó, você pode ver que ele está pegando o trecho de uma entrevista do Scott Pippen. John, mas isso vai dar conteúdo repetitivo e reutilizado. Não vai, porque você está utilizando desse vídeo para criar um conteúdo novo. Principalmente sendo o conteúdo lá de fora, o que acontece? Existe lá o Fair Use, que é o uso justo. Dentro do Dark Money eu falo mais sobre essa lei que existe lá fora. Infelizmente, aqui no Brasil não existe. Mas você pode trazer este vídeo para cá, traduzi-lo ou duplá-lo, e assim monetizar o seu canal. Beleza? O próximo canal que eu peguei aqui é o DB1M. Que isso, John? Que doideira é essa? O que eles falam? Eles falam sobre curiosidades da construção civil. Olha que canal extremamente nichado, cara. Se a gente pegar aqui nos vídeos, vamos olhar juntos aqui. Vou traduzir para o português para ficar mais fácil, obviamente. E aqui, por que os arquitetos colocam árvores em arranha-céus? Por que a Europa está construindo um túnel de 57 quilômetros? Cara, é o tipo de vídeo que me dá vontade de assistir, sinceramente. Eu quero saber o porquê disso. E aqui vai uma dica para os seus títulos. Quando você coloca um porquê no seu título, normalmente as pessoas querem saber a razão daquilo. As pessoas querem saber o porquê. Por que a Europa está construindo um túnel de 57 quilômetros? Por que você ainda não deu um like nesse vídeo? Se você está aprendendo tanta coisa. Desce aí, senta o dedo no like e bora comigo. O canal Traduzindo para o Brasil aqui, B1M, está faturando uma média de 1.3 a 20 mil dólares mensais. E fez mais de 5 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Colocando a 1 dólar, a gente teria aqui 5 mil dólares com este canal. O próximo nicho que eu separei aqui é o nicho de desenvolvimento pessoal. Um nicho onde você pode lucrar muito alto, não só com AdSense, mas também fazendo vendas de produtos, treinamentos, livros. Tem uma série de coisas que você pode vender nesse nicho, utilizando do seu canal, utilizando do conteúdo. E assim fazer o seu canal render muito mais, aumentar muito mais a receita desse canal. Traduzindo aqui para o português, o Brain Dose, ou Dose Inteligente, você tem aqui 15 sinais de que você é uma pessoa com INFJ, talvez seja algum tipo de transtorno de personalidade, alguma coisa desse tipo. Ali é os vídeos mais acessados. Se a gente vier aqui para o canal, ele publicou há um dia, a frequência dele média é de 2 vídeos por semana. Traduzindo para o português, 12 aspectos integrais da autoestima, 10 qualidades surpreendentes de pessoas que gostam de ficar sozinhas. Olha só, cara, tipo de curiosidades bem bacanas sobre o desenvolvimento, sobre a personalidade das pessoas. É um tipo de conteúdo que tem muita visualização e que tem pouca gente fazendo aqui no Brasil. Você pode sim se posicionar, inclusive utilizando o Dose Inteligente aqui como base. Como eu já mostrei nesse vídeo mesmo, você pode pegar os vídeos, pegar a transcrição desses vídeos, ou seja, pegar a legenda desses vídeos, trazer para o português, alterar algumas palavras, e isso já torna o seu conteúdo um conteúdo único. Quanto ganha com esse tipo de canal, John? O Brain Dose faturou uma média de 1,1 a 17 mil dólares, 17,7 mil dólares nos últimos 30 dias. Fez 4.432.000 visualizações. No nicho de desenvolvimento pessoal, nós temos um CPM mais alto aqui no Brasil. Provavelmente este canal faturou uma média de 8 mil dólares, se fosse só no conteúdo nacional, tá? O CPM do nicho de desenvolvimento fica na casa dos 2 dólares, 1,52 dólares, beleza? E o próximo canal que eu separei aqui para mostrar para você, e o próximo nicho, é a vida dos famosos. Só que não a vida de qualquer famoso. A vida dos famosos milionários e bilionários. Esse aqui é o Nine Figure Life, que mostra como vivem os bilionários dos Estados Unidos. Olha só. Olha que bacana esse tipo de conteúdo, cara. Vou traduzir aqui para o português, para a gente dar uma olhada nos títulos. Coisas estupidamente caras que Vladimir Putin possui. O estilo de vida bilionário de Jeff Bezos. O estilo de vida bilionário das famílias reais. E assim a coisa flui, cara. Quem não tem curiosidade de saber como vive o Jeff Bezos, por exemplo, né? Que tipo de carros ele tem, o que ele faz. E esse tipo de vídeo você encontra na internet, e você pode utilizar porque você está fazendo um compilado, você está criando algo novo. Você pode pegar esses vídeos aqui e, claro, dar a sua versão para eles. Pegar pequenos trechos, fazer alterações, algumas alterações, variação de câmera e tal. Tudo isso você consegue fazer e consegue sim monetização, tá? O Nine Figure Life está faturando uma média de 183 a 2.9 mil dólares. Fez um faturamento um pouco mais baixo, mas eu acredito que seja por conta disso aqui. Ele acabou perdendo uma quantidade de visualizações significativas e acabou afetando o algoritmo do Social Blade. Ele fez 731 mil visualizações. Isso aqui no nicho de dinheiro, porque querendo ou não ele fala sobre dinheiro, cara, multiplica por 3. 7 vezes 3, 21. É, está na casa ali certinho. 2.900 dólares. A gente teria aí facilmente mais de 10 mil reais. John, como é que um canal perde visualizações como isso? Ele perdeu visualizações porque provavelmente excluiu alguns vídeos que já não faziam mais sentido. Ou pode também ter acontecido dele ter tomado Content ID e ele não quis dividir a receita dele com o criador do outro vídeo e deletou alguns vídeos do canal. Detalhe, nós temos uma versão brasileira deste canal, que é o canal Sabe Tudo. Olhando aqui os vídeos do canal Sabe Tudo, é exatamente a mesma coisa. Assim vive a cantora MC Pipoquinha. Essa é a vida luxuosa do ator Matt Damon. Quem é o ator mais rico? Arnold ou The Rock? É o tipo de conteúdo que traz muitas visualizações. Olha só. Só esse aqui teve 12 mil visualizações em dois dias. Esse aqui 5.1 mil visualizações. Esse aqui 6.7 mil. 35 mil aqui. Cara, o Sabe Tudo está faturando muita grana. E é um canal totalmente dark. Fez mais de 4 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Uma média aqui de 1.1 a 17.5 mil dólares em 30 dias. Isso aqui é renda mensal. Não estou falando por ano. Estou falando por mês. O próximo nicho que eu separei aqui, não poderia faltar, é o nicho que tem mais visualizações no YouTube. É o nicho que tem o maior canal do YouTube, que é o nicho de games. Esse aqui é o Top 5 Gaming. E é um canal dedicado 100% a jogos. Jogos sem aparecer. Se você é a pessoa que gosta de jogar, Esse tipo de conteúdo certamente vai fazer você crescer. Você pode ver que o Top 5 está focado em Fortnite. É a minha recomendação, inclusive. Se você quer criar um canal de games, não tenta criar um canal jogando todo tipo de game. É difícil você ser o novo Game Edu, por exemplo, que consegue jogar vários jogos. É mais certo você ser um profissional dedicado a um jogo, a dois jogos no máximo, ou uma categoria de jogos. Por exemplo, você gosta de jogos de arma e tudo mais. Mas estratégia, você pode jogar um CS e você pode jogar um Valorant no mesmo canal. São públicos que jogam esse jogo. Mas você não pode ir pra lá jogar FIFA. Vai confundir a audiência e vai confundir principalmente o algoritmo. Você não vai conseguir ter alcance. Então, a minha recomendação pra galera dos games é criar um canal dedicado a um jogo. Pega o jogo hypado e vai jogar ele. Mas você pode pegar uma categoria também, seu canal vai crescer. Analisando aqui o Top 5, você pode ver que ele tá faturando uma média de 5.6 a 89.8 mil dólares, com 22.448.000 visualizações nos últimos 30 dias. É óbvio que eu trago aqui canais grandes que já atingiram resultados e que são feitos por pessoas comuns como eu e você, que podemos também chegar lá. Basta ter a mesma dedicação e o mesmo esforço dessas pessoas, tá? Não é nada absurdo e não é nada surreal. Basta dedicação, empenho, entender como o jogo funciona, saber que você precisa criar boas thumbnails, criar bons títulos e criar vídeos que engajam a audiência, que fazem com que a audiência permaneça até o final. Por exemplo, se você tá assistindo até agora esse vídeo, significa que ele tá cumprindo o papel dele. Ele está tendo retenção. E isso é muito importante pra ele chegar em mais pessoas. Outra coisa importante é você engajar. Pra ajudar no engajamento desse vídeo, comenta aí. Eu ainda estou aqui e permaneça no vídeo. Porque o nicho que eu separei agora com certeza vai te surpreender. Este aqui é o canal DJ's Aviation, ou seja, e é um canal dedicado a trazer notícias sobre a aviação. Pois é, cara. Se você olhar aqui traduzindo para o nosso português, você vai ver, ó, triste notícia do A380, novo pedido de Boeing, encomenda da Lufthansa. Enfim, cara, ele traz notícias da aviação. E eu não vi ninguém no Brasil. Você tem aqui no Brasil canais que são focados em fazer a decolagem e tudo mais. Mas canais que trazem notícias da aviação, não vi. E você pode ser a pessoa a trazer esse tipo de vídeo. John, mas isso tem visualização? Olha aqui. O DJ's fez mais de um milhão de visualizações nos últimos 30 dias e faturou aqui de 255 a 4,1 mil dólares com este canal. E nesse tipo de conteúdo, você pode, inclusive, fechar parcerias, por que não, com as grandes empresas aéreas aqui do Brasil. É claro que para isso você vai precisar ter desenvolvido um pouco o seu canal, vai ter uma quantidade de visualizações inscritos, mas nada impede de você chegar lá e mandar uma mensagem para esses caras e fechar vídeos patrocinados para o seu canal, fechar com redes de hotel, enfim. É um canal que está dentro ainda do segmento de turismo, então você consegue muita coisa, inclusive, fazer vendas de produtos que ensinam como viajar mais barato. Tem muito produto assim dentro da Hotmart, da Monetize, você vai encontrar, se pesquisar. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece, desce aí, clica no botão de curtir para que ele chegue mais longe. Não esquece também de se inscrever. E não esquece, se você quer aprender comigo a criar, crescer e monetizar um canal Dark, clica no primeiro link da descrição. É o Dark Money, o meu treinamento, onde eu mostro todo o passo a passo. Do lado de cá, uma playlist completa que já virou famosa aqui no canal, com vários nichos de canais Dark para você criar o seu. E do lado de cá, o algoritmo do YouTube está recomendando um vídeo para você. É só escolher um dos dois, fazer um Imparável Flick, se a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração, tamo junto, bora pra cima, seja Imparável é nóis. Tchau, tchau.